A resposta delicada acalma o furor, mas a palavra dura aumenta a raiva. Provérbios 15, versículo 1. No vídeo de hoje nós vamos ver como os ensinamentos milenares da Bíblia podem ser aplicados na comunicação moderna e assim nos ajudar a ter melhores relacionamentos pessoais e profissionais. Olá, speaker! Seja muito bem-vindo ao canal Oratória Sem Medo. Estamos em mais um episódio dos vídeos em que eu trago insights poderosos da comunicação lá da Bíblia. Sim, esse livro que é tão antigo e tão atual nas nossas vidas. Se você ainda não conhece este canal Oratória Sem Medo, convido você a se inscrever aqui e fazer parte dessa comunidade de profissionais que querem ter excelência no posicionamento, querem falar com autoridade e querem saber se expressar por onde andarem. Se você também enxerga a comunicação como algo tão valioso no nosso dia a dia, já clique no botão inscrever, curta esse vídeo e deixe aqui o seu comentário. Nós passamos por muitas situações no nosso dia a dia em que nos descontrolamos emocionalmente. Provavelmente já passou por isso, certo? E muitas vezes qual que é a nossa reação? Podemos dar uma resposta dura, com raiva, de maneira agressiva, elevando o tom de voz, porque puxa, impossível isso ter acontecido! Eu não me conformo! E você acaba sendo incisivo demais e até magoando a outra pessoa. E por um outro lado, quando eu tenho uma resposta que é mais branda, com uma voz mais delicada, um tom de voz que é acolhedor, o resultado é completamente diferente. Eu já passei por diversas situações em que fui colocada à prova, em que uma situação que me tirou do sério e eu precisava me controlar emocionalmente para não ser explosiva. A minha tendência é ser um pouco mais impulsiva também com as palavras. Por isso esse é um aprendizado que nós estamos aqui juntos, no mesmo barco, porque eu também preciso pensar, contar até 10, respirar profundamente e assim responder de uma maneira assertiva, fazer um comentário que não seja agressivo, que não magoe o meu interlocutor. E as técnicas de comunicação nos ajudam muito nisso. E por falar nisso, vamos à primeira técnica, que é ouvir ativamente sem interromper. Não é tentador interromper algumas pessoas? Principalmente quando elas são prolixas, começam a rodear, ou quando trazem uma história mostrando só a versão dela, ou às vezes até nos criticando, nos xingando, a gente fica assim, meu Deus do céu, eu vou ter que responder, eu vou ter que me romper agora porque eu não concordo com isso, não é verdade. E muitas vezes a gente fala sem pensar. Qual que é o grande prejuízo de falar sem pensar? É que eu falo besteira, falo demais, falo que não devo, tem uma forma de falar que não é coerente. Por isso, primeiro passo, você está numa situação de crise, numa situação de discussão, de briga, de conflito, escute. Mas, Fernando, eu não aguento ouvir aqueles comentários, aquelas palavras, eu quero falar, é tentador demais pra mim. Eu vou te ensinar uma técnica, que é a técnica do copo de água. Por que o copo de água? Porque quando você perceber que você vai interromper aquela pessoa, que você vai fazer um comentário, que muitas vezes vai só piorar a situação, você vai pegar um copinho de água, vai colocar um gole na boca e vai segurar este gole até a pessoa encerrar a linha de raciocínio dela. Assim. E depois você engole, claro. Não vai ficar fazendo um bochecho, tá? É só pra segurar o golinho de água na boca. Pra quê? Pra você conseguir se controlar e não interromper e não fazer o comentário inadequado. Além disso, você vai ter até mais tempo pra pensar naquela situação fora da caixa. Imagina se você está vendo aquela pessoa gritando, desestabilizada, descontrolada, falando com você. Tá. Por que ela está falando assim? Muitas vezes não é com você o problema. O problema é com ela mesma. Que não aceita alguma situação. Ou que não consegue visualizar. Ou que tá cega pra algum contexto específico. Por isso, já aproveite pra enxergar de fora daquela situação. Com certeza você vai melhorar até a maneira como você vai responder, a maneira como você vai organizar as suas ideias e vai transmitir muito mais paz. E vai ter muito mais paz. Que é muito melhor até do que só transmitir. Segundo passo. Mantenha a calma e busque entender o outro lado. Imagine o seguinte. Você pode enxergar a perspectiva que esta pessoa tem. A vivência dela é diferente da sua. As experiências de vida são diferentes também. Os traumas são diferentes do que você tem. Por isso, procure enxergar sem filtro a situação. Por mais que você saiba. Ah, essa pessoa sempre se descontrola. Ela é uma pessoa que realmente é difícil de conviver. É difícil de estar no mesmo ambiente. Mesmo assim, enxergue sem filtro. Imagina que você não tem todos esses pré-julgamentos. Esses rótulos que você já tem dessa pessoa. Mas enxergue a essência. Por que ela se descontrola tanto? Por que ela está nervosa com essa situação? Por que ela não consegue medir as palavras e faz comentários inadequados? Quando eu paro para refletir, eu penso o seguinte. Se eu falar da mesma forma que ela, eu vou ser descontrolada igual a ela. Você quer também ser descontrolada? Você quer ter um bom posicionamento? Você quer transmitir autoridade por onde você passar? Mostrar que você é uma pessoa bem resolvida? E para eu ser bem resolvida e transparecer, eu não posso entrar na mesma vibe da outra pessoa. Então, deixa ela se descontrolar, se descabelar, pular, xingar, ficar nervosa. Sem ar para falar, porque é o que vai acontecer. E você mantenha a sua postura. Refletindo, enxergando aquela situação. Aproveite para fazer um exercício de respiração. Que nos ajuda a manter a calma. Você vai inspirar profundamente e lentamente. Prende o ar. Quatro tempos. E solte bem devagar. Isso vai te ajudar até, sabe no quê? A controlar aquele ritmo descompassado da respiração. Porque quando nós estamos numa situação mais nervosa, mais ansiosa, geralmente a respiração fica mais ofegante e você nem consegue falar. E fazendo já um exercício de respiração, você fica mais centrado mentalmente. Você melhora esse ritmo respiratório. Para você falar de uma maneira tranquila, pausada, como no versículo. A resposta branda, a resposta calma, com controle emocional, com uma voz que seja adequada, apaziguadora, traz muito mais paz ao ambiente. Então, procure pensar nisso. E terceiro passo, responda de maneira ponderada e construtiva. O comentário que você vai compartilhar traz um crescimento para o relacionamento de vocês? Traz alguma solução para uma situação específica que está ali bastante conturbada? Pense nisso. Pense em trazer comentários, ideias que construam, que melhorem, e não que piorem a situação. Mostre um ponto de vista. Mostre que você entende o ponto de vista, o lado que a pessoa acabou de compartilhar. E mostre que também existem outras formas de lidar com essa situação. Agora, um ponto. Se essa pessoa também não te escutar nesse momento, tenha certeza que essa não é a melhor hora para vocês debaterem sobre esse assunto. Se você perceber que não vai conseguir se controlar emocionalmente, que você também vai elevar o tom de voz, que você pode até ofender o seu interlocutor, pare e diga o seguinte. Olha, nós estamos descontrolados agora, a gente está muito nervoso, e como eu quero ter sempre um bom relacionamento com você, vamos parar agora, vamos respirar, e a gente volta a conversar em outro momento. Para justamente colocar a razão no lugar da emoção. E você não correr o risco de perder aquela amizade, de perder aquele cliente, de perder aquela boa convivência que você pode ter com essa outra pessoa. Para concluir o nosso bate-papo hoje, eu quero te encorajar a dar respostas brandas. E olha, hoje eu te mostrei um passo a passo que pode te ajudar muito a chegar neste alto nível de comunicação. Escreve no seu plano de ação para essa semana. Respostas brandas. Combinado? Te vejo muito em breve. Fica com Deus. Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Beijo.